Você cabeleireiro ou cabeleireira que oferece o serviço de mega hair no seu salão, eu tenho uma dica bem bacana pra você. Você sabia que você pode mandar produzir o mega hair aqui com a Chi? E ainda a Chi ensina a técnica de aplicação, é isso mesmo Chi? Isso mesmo, Erika. A gente tem umas técnicas que estão procurando bastante e a gente vê que falta uma produção, que a gente vê que falta alguém que desenvolva isso, né? A mão de obra da produção do mega hair, né? Isso mesmo, a mão de obra da produção. Eu acredito assim que tudo isso venha contribuir, porque quem tem menos tempo poupa o seu tempo, porque a gente leva horas às vezes pra fazer isso, e é uma coisa que eu amo de paixão. Então, eu falei assim, nossa, por que não juntar isso, né, Erika, pra nossos colegas de profissão, que vai agregando mais serviços, mais trabalhos, né? E eu acho que tudo isso tem pra dar tudo certo, porque na verdade pra alguma região tem um mandato. É isso que eu ia falar, na verdade você já tem feito esse tipo de serviço pra outras cidades, né? Sim, tem, tem umas procuras sim, né? Então, realmente a gente não é uma coisa divulgada, mas assim, sempre tem muita gente procurando. Agora, oficialmente, todos já sabem, né? Vamos mostrar então as técnicas que você faz, Chi? Olha, Erika, essa daqui é a Detelinha, o Redinha, né? Que esse aqui é o meu carro-chefe, é o mais procurado dentro do salão, né? Que você põe, ele tem a função como se você quiser de tic-tac, você põe ele fixo. Ele é o, assim, eu acho que é um dos tops, assim, ainda, né? E o povo tá procurando muito o da fita adesiva, né? Que é uma fita adesiva, assim, o de gel, né? Que você põe daí a fita adesiva e é aplicado no cabelo. Tem essa que a gente deu uma inovada, Erika, porque essa só com o gel acontece dentro das beiradinhas, às vezes, ai, às vezes na segunda, uma dessa coisa, já tem que tirar... Já vai desgastando. É, ele vai arrepiando aqui. Então, desenvolvi essa técnica, sim, que a gente possa usar. Ele é costurado, como se fosse um microlink, mas com a técnica, com uma outra técnica, pra gente fazer com a fita adesiva, né? Então, ele vai ter muito mais durabilidade, o mega, né? E sem ter que estar refazendo nessa condição. Mas, assim, é o mesmo efeito desse. E esse daqui é uma fita bem longa, que a pessoa vai cortando a quantidade que precisa, porque, às vezes, só quer dar volume também, né? Isso, Erika. Daí, ele tem uma... Ele, olha, gente, foi feito aqui bem comprido, mas eu posso cortar e deixar em pedaços assim, né? Que daí, pra fazer o... Isso aqui vai colar ele assim, né? Na fita adesiva, assim. E daí faz ele duplo. Isso, faz ele duplo, tá? A mesma função, gente. A mesma do gel. E, assim, pros profissionais da área, se eles têm o cabelo, eles podem trazer o cabelo que você costura ou você também fornece o cabelo, né? Sim, Erika, também pode. Gente, o cabelo é de vocês. Se vocês quiserem trazer o cabelo, pode trazer o cabelo. E... Ou, então, a gente também tem alguma coisa de cabelo aí, tá? Legal. E aí, o cabeleireiro ou a cabeleireira que mandar produzir com você, você também ensina a técnica da aplicação, né? Sim, Erika, tem muita gente que tem uma dificuldade, né? Então, vem, a gente marca, que nem, tipo, segunda-feira, a maior parte dos salões são fechados. Então, a gente pode fazer com que isso seja, né, aproveitado numa segunda-feira. Muito bom. E pra quem quer já se organizar, qual a antecedência que precisa ser feito esse pedido? Erika, desde que não seja pra gente mexer com a cor, então, assim, tipo, até 24 horas a gente entrega. Ah, legal. Então, é rapidinho, express, né? E pra quem quer fazer contato contigo, através do telefone fixo, ou WhatsApp, ou as redes sociais. Isso mesmo, ou o telefone fixo 3223-3526 e o WhatsApp, 9909-2000. Legal, vou deixar aqui nos comentários também. Então, pra você que quer encomendar o Mega Hair aí de qualidade pro seu salão, já sabe, é aqui com a Chico. E aí E aí E aí E aí E aí